A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta terrestre é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, Krakatoa, um dos vulcões mais mortíferos do mundo. Há mais de 100 anos, ele entrou em erupção com uma força tão devastadora que varreu a si próprio da face da Terra. Ao fazê-lo, produziu o som mais alto já registrado na história. E matou mais de 36 mil pessoas. E agora, esse destrutivo vulcão está de volta. Geólogos investigam um dos vulcões de crescimento mais rápido no mundo, em busca de pistas que indiquem se e quando o Krakatoa voltará a explodir com a mesma força cataclísmica. Enquanto estudam as rochas, as respostas que encontrarem serão outras peças no quebra-cabeça sobre como nosso planeta nasceu. Krakatoa O Krakatoa é um dos vulcões mais perigosos que o homem já conheceu. Quando entrou em erupção em 1883, a explosão foi ouvida em quase 10% da superfície da Terra. Foi um alerta que anunciou para o mundo o incrível poder dos vulcões. O local da monstruosa erupção fica entre as ilhas indonésias de Java e Sumatra, no estreito de Sunda. Hoje, um novo vulcão se ergue exatamente no mesmo lugar. Seu nome é Anak Krakatau, ou filho do Krakatoa. No momento, encontra-se numa fase nova e extremamente perigosa. O Dr. Charles Mandeville veio até aqui para ver se o filho um dia será tão destrutivo quanto o pai. E se a história está prestes a se repetir. Muito está em jogo. Um milhão de habitantes de Java e Sumatra, que moram a até 80 quilômetros do vulcão, estão em perigo. Vejam só, está acontecendo uma pequena explosão. Eu tenho acompanhado o vulcão pela internet, mas é realmente muito bom voltar a vê-lo de novo ao vivo. Notei, enquanto vinha para cá, que o vulcão em si cresceu, possivelmente, de 70 a 90 metros, desde a última vez que subi até a sua cratera, em 1990. Crescendo cerca de 3 metros e meio por ano, o vulcão de 315 metros é um dos mais jovens e de crescimento mais rápido do planeta. Essa impressionante filmagem mostra seu nascimento explosivo em junho de 1927, quando rompeu o solo oceânico e se elevou das profundezas. Seu rápido crescimento é um sinal claro de que o novo vulcão é extremamente ativo. Mas será tão mortal quanto seu antecessor? As erupções são sempre acompanhadas por uma série de tremores de terra. Para os geólogos, esses pequenos terremotos indicam que o vulcão está entrando numa fase mais destrutiva. Eles instalaram sismógrafos nas encostas do ANAC para registrar sua atividade subterrânea. Mas os pequenos terremotos não são o único sinal de um vulcão perigosamente ativo. Uma pista mais sutil está sob os pés de Mandeville. Praias de areia preta são muito comuns em regiões vulcânicas. Os minerais e fragmentos de vidro que compõem a cinza que o vulcão espele costumam ter uma coloração bem escura. Geralmente, esses materiais não suportam o desgaste ao longo de períodos extensos e prolongados de tempo geológico. Mas quando os encontramos relativamente conservados, é porque estamos perto de um vulcão ativo. É raro que o ANAC-Kracatau seja totalmente calmo. Mas o nível de atividade em 2008 mostra que o vulcão se tornou excepcionalmente violento. Para saber se será uma ameaça num futuro próximo, os cientistas recorreram ao passado para saber o que tornou seu antecessor, o Krakatoa, tão destrutivo. É um caso que fascina os geólogos há mais de um século. Eu me interessei pela vulcanologia devido à erupção de 1883 que estudei na escola. Lembro que achei incrível que uma ilha pudesse explodir e sumir do mapa. Quis saber por que aquilo tinha acontecido, qual era o mecanismo e se podia voltar a acontecer em outro lugar. Antes de explodir em 1883, Krakatoa era uma ilha inabitada, formada por três montes cobertos por vegetação exuberante. Era parte das índias orientais holandesas e de uma próspera rota comercial internacional. Os minerais e especiarias da Indonésia atraíram muitos comerciantes, jornalistas e geólogos do Ocidente. Seus testemunhos ajudaram os geólogos modernos a entender o que aconteceu antes e durante a mortal e chocante erupção do Krakatoa. Nenhum morador se lembrava de atividades vulcânicas até então. E ninguém desconfiava que o Krakatoa estivesse prestes a ir romper. Sob sua superfície verde e plácida, o Krakatoa era uma bomba relógio em vias de explodir. A primeira vez que os nativos perceberam que alguma coisa estranha estava acontecendo com a ilha foi em maio de 1883, quando houve tremores de terra. Os tremores chegaram até a capital Batavia, a mais de 150 quilômetros de distância. Poucos desconfiavam que a ilha de Krakatoa, vista no horizonte distante, era a culpada. E que os terremotos eram o primeiro sinal de sua força demolidora. Então, em 20 de maio de 1883, Krakatoa revelou que não era apenas uma ilha. Um dos três montes de Krakatoa explodiu com força extrema, lançando cinzas a uma altura de dezenas de metros. Mas, após essa explosão inicial, a atividade pareceu cessar. Os habitantes respiraram com alívio. Achando que era seguro, o governador das Índias Orientais Holandesas enviou um grupo de geólogos até a ilha, onde observaram com espanto a paisagem queimada e a cratera fumegante. Seus relatórios detalhados ajudaram os geólogos modernos a entender o que estava por trás da imensa força do Krakatoa. Uma descoberta central foi uma camada de pedras pômes sobre a costa da ilha. Esse material é a lava solidificada que emerge, cheia de bolhas, do centro do vulcão. As bolhas indicam que o Krakatoa era um extrato-vulcão. Esses vulcões são do tipo clássico que vemos nos livros escolares. São montanhas de encostas íngremes, quase triangulares. São os vulcões mais perigosos do planeta. São alimentados por lava ou rocha fundida, que se chama magma quando está debaixo da Terra. O magma que flui por esses vulcões é como dinamite líquida. Os extrato-vulcões são perigosos devido ao tipo de lava que espelem. A lava que os extrato-vulcões espelem é muito espessa e viscosa. E o perigo é que essa lava contenha grandes quantidades de gás. As bolhas dentro das pedras pômes descobertas em Krakatoa em 1883, mostram que o magma estava cheio de gases explosivos. Porque o magma era viscoso, espesso e resistente ao fluxo, os gases não conseguiam escapar facilmente. A formação de bolhas de gás na lava pegajosa pode ser intensa e levar ao rompimento da lava. Durante esse processo, ela pode destruir o vulcão. A situação se torna explosiva e produz uma perigosa atividade vulcânica. O magma do Krakatoa tinha outra propriedade mortal. Em alguns casos, a lava pode ficar tão espessa a ponto de congestionar ou bloquear o vulcão formando um tipo de rolha. Então, com o passar do tempo, o magma continua subindo e ficando preso pela rolha. Em algum momento no futuro, a pressão causada pelo magma acumulado se torna tão grande que rompe a rolha, produzindo uma erupção vulcânica catastrófica. Foi exatamente o que aconteceu em Krakatoa, em 20 de maio de 1883. Durante o verão, o vulcão se acalmou um pouco, mas foi a calma que antecede a tempestade. A investigação sobre a força mortal do Krakatoa produziu evidências importantes. Hoje, os frequentes terremotos em Anak, Krakatau, indicam que o vulcão continua perigoso. As pedras-pomes de 1883 revelam que o Krakatoa era um extrato-vulcão, cuja lava, rica em gases, o tornou perigosamente explosivo. A erupção do Krakatoa, em maio de 1883, foi espetacular, mas sob a superfície, o vulcão se reabastecia. Sem que ninguém soubesse, uma erupção ainda maior se preparava em silêncio. O Anak Krakatau é um dos vulcões de crescimento mais rápido do mundo. Ao investigar seu perigo para a região, os geólogos voltaram ao passado para entender o que tornou seu antepassado tão mortal. Em 1883, exatamente 100 dias depois da primeira explosão, o Krakatoa mostrou sua verdadeira força. A última fase da erupção começou às 13 horas e 6 minutos de 26 de agosto. Os três montes vulcânicos irromperam ao mesmo tempo, lançando espessas nuvens de cinzas e fumaça à altura impressionante de 27 quilômetros. A erupção do Krakatoa foi um dos maiores eventos vulcânicos dos últimos séculos. E para aqueles que assistiam aquilo tudo, deve ter parecido o começo do fim do mundo. A força da erupção foi imensa, como a de um gigantesco motor a jato virado para cima. A atmosfera logo ficou tomada por toneladas de cinzas espessas, que bloquearam o Sol. A temperatura devido às cinzas na atmosfera deve ter sido sufocante. Quem estava perto, por exemplo, na costa de Java, recebia as cinzas na boca e nos olhos. Deve ter sido uma visão do inferno. E de um pesadelo que não dava sinais de terminar. Na manhã de 27 de agosto de 1883, as três crateras de Krakatoa estavam em atividade e havia mais de 14 horas. Então, entre as 5 e meia e as 10 da manhã, uma série de quatro enormes explosões sacudiram a terra. O barulho foi tão alto que pôde ser ouvido a 3 mil quilômetros de distância, no deserto australiano. A terceira explosão foi o som mais alto já registrado na história. O equivalente a 200 megatoneladas de TNT. 13 mil vezes o tamanho da bomba que destruiu Hiroshima. O que criou essa extraordinária explosão? A busca por respostas levou o geólogo Charles Mandeville à ilha de Rakata. A pequena ilha já foi parte da antes imensa Krakatoa. O registro das atividades do vulcão de 20 de maio a 26 e 27 de agosto está representado nesta ilha por depósitos em camadas que estão preservados na selva. É uma mina de ouro para um vulcanólogo que tenta reconstruir os eventos do passado porque cada um dos depósitos diz algo específico a respeito das atividades do vulcão. Esta pedra-pome foi lançada do centro do vulcão em 1883. Segundo Mandeville, ela contém a chave para entender as forças que destruíram Krakatoa. O que tenho aqui é uma pedra-pome mista ou combinada. Ela indica que dois tipos de magma se misturaram durante a erupção do Krakatoa em 1883. As faixas evidenciam os dois tipos de magma no interior do Krakatoa. A listra mais clara representa o magma mais frio e rico em gases presente durante a erupção de maio. A erupção não esvaziou totalmente a câmara magmática. Em agosto, esse vazio foi preenchido por um magma escuro e incandescente que emergiu das profundezas. Os dois magmas se misturaram, criando um coquetel letal. O calor intenso do magma escuro fez com que as grandes quantidades de gases do magma claro se expandissem. A câmara magmática que continha essa mistura sofreu um aumento de pressão até o ponto em que rompeu a resistência das rochas que estavam em cima. Quando isso acontece, ocorre uma rápida ascensão do magma até a superfície. Quando emergiu até a superfície, esse magma rompeu toneladas de rocha com uma explosão ensurdecedora, que causou o som mais alto já registrado na história. As pedras pomes listradas de Rakata provam que a mistura de magmas foi a causa. Mas o Krakatoa não foi só o vulcão mais barulhento da história. Foi também um assassino. Como a ilha de Krakatoa era inabitada, as primeiras vítimas do vulcão estavam em Ketimbang, uma aldeia na costa sul de Sumatra. Mas Ketimbang fica no continente, a 30 quilômetros de Krakatoa, e separada pelas águas do Estreito de Sunda. Como essas pessoas foram vítimas das cinzas mortais, era um mistério. Para descobrir respostas, temos que voltar à cena do crime, a Rakata e seus imponentes penhascos. Parecem parte de uma paisagem antiga, mas esses penhascos de 60 metros surgiram em questão de horas. São os vestígios de uma torrente de gás e pedras incandescentes, uma terrível força da natureza chamada fluxo piroclástico. Os fluxos piroclásticos são muito rápidos, não dá para fugir deles. Também são muito quentes, com centenas de graus centígrados, e quem é alcançado por eles é incinerado imediatamente. As vítimas mais famosas de um fluxo piroclástico estão em Pompeia, a cidade romana que foi totalmente destruída durante uma erupção do Vesúvio no ano 79. Os restos humanos, perfeitamente conservados, atestam o poder dessas avalanches ardentes. A maioria das pessoas morreu não por causa de queimaduras, mas porque respirou os gases tão quentes que destroem a traqueia e os pulmões instantaneamente e matam na hora. O tamanho dos penhascos de Rakata permitiu que os geólogos calculassem que os fluxos piroclásticos causados pelo Krakatoa tinham a incrível altura de 850 metros. Mas as vítimas dessa torrente mortal estavam do outro lado do estreito de Sunda, e o que aconteceu foi realmente espantoso. Os fluxos piroclásticos aderem ao chão, ou seja, eles seguem rente à superfície enquanto avançam, mas tem uma parte superior que é muito rica em gases quentes e de densidade baixa. Quando um fluxo piroclástico chega ao mar, o material denso baixa para o solo oceânico, mas o material rico em gases quentes continua avançando pela superfície da água. Não há fricção entre o gás e a água, e pode se deslocar por grandes distâncias. Mais de duas mil pessoas em Ketimbang morreram devido aos escombros incandescentes que corriam sobre a água, a velocidades superiores a 300 km por hora, através de uma distância de 30 km. A investigação sobre o vulcão Krakatoa revelou a força extraordinária que dilacerou a ilha. As pedras pômes listradas provam que a mistura de magmas causou a vasta explosão. Os altos penhascos na ilha de Krakatoa são evidências de fortes fluxos piroclásticos, tão grandes, que cruzaram o oceano e fizeram as primeiras vítimas do vulcão. Mas relatos da época indicam que a maioria das vítimas não foi morta por essas avalanches letais. Mas por uma outra força da natureza. Em agosto de 1883, ocorreu a segunda e mais letal erupção do Krakatoa. Mais de duas mil pessoas foram mortas por fluxos piroclásticos incandescentes. Mas o pior estava por vir. Essas gigantescas rochas estão na costa de Anier, em Java, a 35 km de Krakatoa. São uma pista crucial para a ação do vulcão e nos lembram o que pode voltar a acontecer um dia. São feitas de coral, que só cresce debaixo d'água. Então, uma força imensa liberada pelo Krakatoa deve tê-las trazido para cá. Esses fragmentos de tijolos são outra peça do quebra-cabeça. São os únicos vestígios de um farol que, outrora, foi uma das construções mais fortes da costa de Java. Mas que não resistiu ao Krakatoa. Estou no alto do novo farol de Anier. 36 metros acima do nível do mar erguido, dois anos após a erupção do Krakatoa em 1883. Do velho farol, lá embaixo, só restaram alguns tijolos. Porque foi varrido por um enorme tsunami. Testemunhas relataram a altura exata dessa colossal onda. Por mais difícil que seja imaginar, o impulso dessa onda teria levado a água até a esta altura onde estou agora. Os tremores causados pelo Krakatoa provocaram uma muralha de água que correu para a costa de Anier. Ninguém que vivia na costa oeste de Java ou sul de Sumatra tinha ideia de que um tsunami estava se aproximando e certamente ninguém sobreviveu a essas ondas gigantescas. Podemos notar a força do tsunami por esse bloco de coral de 600 toneladas que foi arrancado do leito marinho e fez o farol em pedaços. Ainda pode ser visto aqui e é uma das evidências mais claras da imensa força da erupção do Krakatoa em 1883. A mesma onda que deslocou essa rocha também destruiu casas e aldeias, deixando apenas um rastro de destroços. A colossal onda também lançou um navio holandês a uma distância de 3 quilômetros da costa. O imenso tsunami ceifou a vida de mais de 34 mil pessoas. É possível que os moradores das aldeias do oeste de Java e sul de Sumatra tenham pensado o vulcão está lá longe, é uma ilha que não pode nos afetar. Mas é claro que a erupção desencadeou o tsunami, fazendo com que a água em torno do vulcão fosse deslocada até as aldeias onde eles moravam. Então, infelizmente, a sensação de segurança foi um trágico equívoco. Para os cientistas modernos, o enigma é como fogo e água se combinaram para eliminar toda uma região. As evidências foram encontradas nos restos do próprio vulcão, na ilha de Hakata, parte de um dos três montes originais de Krakatoa. Seus penhascos verticais narram os momentos finais de Krakatoa. Erupções vulcânicas muito grandes espelem muito magma, o que provoca de fato um buraco. Muitas vezes a crosta cai dentro desse buraco, criando o que comumente chamamos de caldeira. O Krakatoa expeliu quantidades tão vastas de rocha e magma que não conseguiu mais se manter em pé. Afastando água, podemos ver como desmoronou e criou uma imensa caldeira. Esse penhasco atrás de mim marca a borda da caldeira de 1883. Estas águas são cerca de 40 vezes mais profundas do que o resto da área ao nosso redor. O desmoronamento foi gigantesco. Formou uma caldeira de cerca de 5 quilômetros de norte a sul e cerca de 8 quilômetros de leste a oeste. Um desmoronamento semelhante só ocorrerá uma vez na história humana. A combinação dos devastadores fluxos piroclásticos do Krakatoa com esse imenso desmoronamento foi mais que suficiente para detonar um tsunami. E o enigma de o que exatamente causou os tremendos tsunamis de Krakatoa finalmente foi resolvido. Quando a fumaça se dispersou e as águas recuaram depois da mais devastadora erupção da história, a ilha de Krakatoa havia desaparecido. No total, a erupção matou 36.417 homens, mulheres e crianças. Foi sem dúvida alguma um dos vulcões mais letais da história. Mas enquanto investigavam a erupção de 1883, os cientistas descobriram antigos fluxos de lava ocultos na selva e no leito marinho. O demolidor vulcão já atacara antes. Mas, ao datar os fluxos de lava, os cientistas se depararam com um problema. A datação por carbono conseguiu situar a erupção apenas entre o século I e o século XIII, um intervalo de 1.200 anos. Os cientistas precisavam de mais informações para tentar prever uma nova erupção e ajudar as centenas de milhares de pessoas que vivem na região. A trilha de evidências em Krakatoa esfriara literalmente. Porque a milhares de quilômetros do calor da Indonésia, no território gelado da Antártica, os cientistas descobriram recentemente uma pista vital para o passado explosivo de Krakatoa. Extraímos núcleos de gelo das calotas polares da Groenlândia e da Antártica. Materiais de vulcões, qualquer material que venha dos oceanos ao redor, acabam chegando à Antártica, onde os detectamos no gelo. Podemos ver a poeira e a cinza de um vulcão. Muito pouco dos grandes vulcões indonésios chegam à Antártica. Mas o que nós vemos é ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico não é visto nos núcleos de gelo a olho nu, mas pode ser detectado no laboratório britânico da Antártica, onde os núcleos são mantidos a 25 graus centígrados negativos. Este é o núcleo de gelo da Antártica, veio da ilha de James Ross, e tem cerca de 10 mil anos. Estamos medindo os sinais vulcânicos, e assim podemos ver pulsos elétricos muito nítidos, que vêm do ácido sulfúrico dos vulcões. Então podemos ver todos os sinais do vulcão através de todo o núcleo. Um dos sinais mais fortes encontrados nos núcleos de gelo são da erupção de 1883 em Krakatoa. No caso dessa erupção, não podemos ver as cinzas, mas vemos um grande volume de ácido sulfúrico. É um dos maiores que encontramos nos últimos mil anos. É tão grande que usamos para datar os núcleos de gelo, porque são um horizonte de referência. Os núcleos de gelo são como um diário do clima da Terra. Cada camada de gelo representa um ano. Assim como contamos os anéis de uma árvore, os cientistas contam cada camada de gelo para determinar a data exata de uma erupção. Contando a partir do sinal de 1883, há um grande aumento dos níveis de ácido sulfúrico no ano 535. O que é indício claro de uma enorme erupção nos últimos dias do Império Romano, muito maior que a de Krakatoa em 1883. Estamos começando a concluir que houve uma grande erupção vulcânica em 535. De fato, parece uma das maiores em termos de quanto o ácido sulfúrico foi para a atmosfera. Os núcleos de gelo dizem muito sobre esse vulcão misterioso. Sua erupção foi tão grande que exerceu um impacto global. Sua data se situa exatamente no meio do período dos fluxos de lava de Hakata. Poderia ser o Krakatoa? As pistas parecem encaixar. Se a erupção foi a mesma, isso indica que Krakatoa teve um passado muito mais mortal. E que seu futuro pode ser bem mais destrutivo. Mas dizer se veio de Krakatoa é muito difícil. Vimos na Antártica e também na Groenlândia, então sabemos que provavelmente foi numa latitude média em torno do Equador, talvez. É uma possibilidade, mas ainda não podemos precisar o local exato. Apesar dessa incerteza, a capacidade de destruição do Krakatoa é inquestionável. Os íngremes penhascos de Hakata mostram que o Krakatoa desmoronou e formou uma enorme caldeira que causou um tsunami mortal. Mas os núcleos de gelo da Antártica sugerem que o Krakatoa pode ter irrompido antes, com muito mais força do que em 1883. Para descobrir o que criou não só a Krakatoa, mas também o atual Anak Krakatau, os cientistas terão de voltar ainda mais no tempo. Cerca de 2 milhões de anos. A fonte da espantosa força do Krakatoa permaneceu um mistério durante séculos. Uma pista é sua localização. A Indonésia contém mais vulcões do que qualquer outro lugar da Terra. A Indonésia é um tesouro para os vulcanólogos, simplesmente porque evidências de centros vulcânicos que duraram vários milhões de anos, estão disponíveis para observação e estudos. Existem 21 montanhas de fogo somente na ilha de Java, que tem o mesmo tamanho do estado de Nova York. O Parque Nacional de Tengar Bromo, no leste de Java, é uma das zonas vulcânicas mais ativas da Indonésia. Ver uma paisagem como essa nos ensina a ser humildes, porque nos mostra que existem forças em ação que excedem muito tudo que a humanidade é capaz de construir. Mas ninguém podia explicar por que existem tantos vulcões numa área tão pequena. Uma descoberta central é que a Indonésia fica ao lado do famoso Círculo de Fogo, uma cadeia de vulcões que se estende por todo o Oceano Pacífico. Nos anos 50, o geólogo americano Harry Hess começou a pesquisar a inovadora hipótese da propagação do leito oceânico que lançou as bases para as placas tectônicas. A dinâmica das placas tectônicas baseia-se na ideia de que nosso planeta não é uma esfera perfeita e contínua. É composto por oito grandes placas tectônicas que empurram e se chocam umas contra as outras. As placas são movidas pelo calor do centro do planeta. Na Indonésia, as placas colidem com mais rapidez do que em qualquer outro lugar da Terra. Os vulcões são criados quando a placa oceânica mais pesada é empurrada sob a placa continental, mais leve. É uma zona de subducção. Quando a rocha é empurrada mais para baixo, derrete produzindo magma. Ao longo de milhares de anos, forma uma vasta câmara magmática, quilômetros abaixo da superfície da Terra. Com o tempo, a pressão do magma se torna grande demais para a crosta terrestre. O magma força a saída para a superfície, causando uma tempestade de cinzas e lava fervente. Assim, nasce um vulcão. No caso da Indonésia, trata-se de uma nação composta quase inteiramente por vulcões. A maior parte da Indonésia é de fato composta por vulcões que começaram a se formar em algum lugar abaixo do nível do mar, emergiram à superfície, expandiram-se como ilhas e se combinaram formando volumes de terra maiores que hoje compreendem a nação indonésia. Usando a teoria da tectônica das placas, os cientistas podem voltar no tempo. Há 45 milhões de anos, a placa australiana começou a se deslocar rapidamente para o norte. O arquipélago da Indonésia passou a emergir do oceano no ponto onde as duas placas colidiram. Um grande número de vulcões entrou em erupção, enquanto a placa australiana era empurrada para as profundezas da terra. O Krakatoa foi o produto das mesmas forças. O vulcão foi criado há 2 milhões de anos, quando nossos ancestrais humanos davam seus primeiros passos vacilantes. Então o fato de que sob o estreito de Sunda, na Indonésia, todos esses processos se davam a cerca de 120 quilômetros da superfície, acabou tornando inevitável a existência de um vulcão como o Krakatoa e também sua catastrófica erupção. O que tornou o Krakatoa bem mais perigoso que as centenas de outros vulcões indonésios só se tornou claro em 1988. Cientistas descobriram que grandes terremotos ocorriam debaixo do estreito de Sunda. Terremotos são comuns nas fronteiras entre as placas, mas aquela quantidade era excepcional. Essa pista permitiu que os cientistas finalmente entendessem o poder mortal de Krakatoa. Sob Krakatoa, no meio do estreito de Sunda, a zona de subducção contém uma imperfeição que distorce e rompe a crosta da terra e fornece ainda mais material para encher a câmara magmática de Krakatoa. Quando há imperfeições, duas coisas podem acontecer. Primeiro, há mais chances de terremotos porque a imperfeição começa a romper ou se abrir e segundo, o local da imperfeição pode causar derretimento de minérios e, portanto, é esse derretimento que ocorre no manto que produz a lava que o vulcão espele para a superfície. Finalmente, as origens de Krakatoa foram reveladas. As centenas de vulcões da Indonésia mostram que o país jaz sobre um instável limite entre as placas. E o número alto de terremotos indica que Krakatoa ergue-se sobre uma falha mortal dentro dessa zona. Mas os cientistas podem usar esse conhecimento para prever o futuro de Krakatoa? Hoje, essa previsão é mais importante do que nunca porque o vulcão voltou e cresce a cada dia. Hoje, essas ilhas fraturadas são tudo o que resta da cataclísmica erupção do Krakatoa em 1883. Hoje, é mais importante que nunca entender melhor esse evento porque no mesmo estreito uma nova ameaça está crescendo. O Krakatoa está de volta na forma do Anak Krakatau que significa o filho de Krakatoa. E esse descendente agora mostra sinais de violência. Como uma fênix que emerge das cinzas o Anak Krakatau cresce diretamente sobre o local do vulcão Krakatoa levando os cientistas a concluir que se alimenta da mesma câmara magmática nas profundezas do estreito de Sunda. Essa herança mortal significa que o Anak pode se tornar um dos vulcões mais perigosos da Terra. Mas essa ameaça é iminente? Desde sua explosiva origem em 1927 o Anak entrou em erupção de modo frequente e violento. Um dos vulcões de crescimento mais rápido do planeta essa montanha de 315 metros é um espetáculo. Prever exatamente quando outra grande erupção se dará é difícil mas há pistas. tremores subterrâneos são um sinal claro de que o magma nas profundezas do vulcão começa a se deslocar. Sismômetros instalados no vulcão indicam quando as rochas se fraturam não só na chaminé mas na subsuperfície o que anuncia a chegada de magma novo e fresco ao edifício do cone. Esses detalhes são transmitidos via rádio a uma estação de monitoramento no continente que funciona 24 horas por dia. A escala para medir a ameaça é simples e vai de 1 a 5. Acima de 3 o alerta vermelho é acionado. No momento oscila em torno da zona de perigo o nível 3. O tipo de magma dentro do vulcão é outro critério para avaliar o potencial de uma grande erupção. Mas é impossível testar o magma em si pois ele fica a muitos quilômetros da superfície da terra. Sendo assim resta examinar o material que foi ejetado do vulcão. As bombas de lava. Isto aqui é uma bomba de escória de andesina basáltica que provavelmente foi arremessada de uma chaminé a uns 1.200 metros daqui e podem imaginar que ser atingido por isto não seria muito bom. Essas bombas podem chegar ao tamanho de uma geladeira ou uma televisão o que as torna ainda mais letais principalmente a uma velocidade de 190 km por hora. A análise dessas pedras feitas de andesina e basalto permite entender a composição do magma subterrâneo. Parte do que isto indica é que a composição dos magmas expelidos pelo ANAC é diferente dos magmas ejetados na erupção do Krakatoa em 1883 continha muito mais sílica e era de cor bem mais clara variando de bege a quase branco. Quanto maior o conteúdo de sílica mais viscoso é o magma. e foi o que contribuiu para a explosiva erupção do Krakatoa em 1883. Os gases explosivos ficaram presos no magma e a pressão foi se acumulando com o tempo. Felizmente a cor escura das bombas de lava do ANAC Krakatoa indica que o magma tem pouca sílica e que os gases explosivos ainda não chegaram ao nível crítico de 1883. mas isso pode mudar. Ao longo dos anos um magma como este pode de fato evoluir e se tornar algo muito explosivo. À medida que o ANAC Krakatoa cresce o magma se tornará mais espesso e viscoso. Como aconteceu com seu antecessor o espessamento do magma poderá bloquear a chaminé. Esse silêncio pode sinalizar um desastre. Significa que a pressão pode estar se acumulando no interior. Se aumentar demais a Indonésia poderá ser palco de outra explosão cataclísmica. Mais de 100 anos de investigações ajudaram a desvendar os segredos do passado do Krakatoa e ofereceram aos cientistas evidências sólidas de que o ANAC Krakatau segue seus passos. As pedras pomes de 1883 sugerem que o Krakatoa foi um mortífero extrato-vulcão. As faixas nas pedras mostram que a colossal explosão de 1883 foi causada por um jato de magma incandescente. Foi isso que fez o vulcão em pedaços. Vestígios de fluxos piroclásticos com o dobro da altura do Empire State Building e a imensa caldeira revelam a escala monumental da erupção do Krakatoa em 1883. Porém o mais preocupante é que a posição do ANAC Krakatau próximo ao círculo de fogo e logo acima de uma falha na zona de subducção indica que uma grande erupção futura é inevitável. A atividade do ANAC Krakatau que nós presenciamos hoje é de fato quase uma continuação da atividade vulcânica que ocorreu em 1883. Podemos ter outra erupção aqui da escala da explosão do Krakatau em 1883. A erupção de 1883 pode ser a mais famosa mas os geólogos têm certeza de que não terá sido a última. O Krakatau voltou a se levar provando mais uma vez que a terra nunca descansa do Krakatau Legenda Adriana Zanotto